Olá pessoal, tudo bem com vocês? A dica hoje é especial para aqueles dias que a gente está cansado, não está com vontade de cozinhar e acaba recorrendo aos aplicativos de comida, restaurantes e muitas vezes perdendo a qualidade de uma comida saudável, gostosa e caseira. Então eu vou te ensinar uma receita de macarrão que você vai usar só uma travessa ou uma forma e não vai ser mais nada. Então bora lá começar? Vamos precisar de tomate cereja, eu vou utilizar aqui 20 tomates, mas vocês podem estar utilizando a quantidade que quiserem, tá? Agora nós vamos reservar os tomates e começar a trabalhar nossa cebola. Também vamos precisar de dois alhos e para descascar o alho é só vocês pegarem a faca, apertar, ele dá essa quebradinha. Aí agora ó, de uma maneira bem fácil, vocês tiram a bundinha e o alho já sai praticamente todo descascado. Olha como é fácil! A primeira coisa que vocês vão precisar é uma forma que vai ser a nossa aliada de hoje para manter a cozinha limpa. Agora vocês vão pegar aqueles tomates que picamos lá no início, vocês vão espalhar ele aqui no fundo e vamos acrescentar aqui ó, a cebola. Acrescente o alho, pimenta do reino, salsa desidratada, sal, azeite e o macarrão. Eu vou utilizar mais ou menos essa quantidade aqui, mas é só vocês colocarem o suficiente para cobrir aqui ó, a forma de vocês. Agora vocês vão precisar de um pouco de água e vocês vão colocar a quantidade até cobrir os ingredientes que estão aqui. Vou mostrar de pertinho o tanto que eu coloquei. Já chegando ao final da nossa receita de hoje, vocês vão colocar aqui ó, um sachêzinho de molho de tomate da preferência de vocês, vão usar uma colher para espalhar, algumas folhas de manjericão e para finalizar um pouquinho de queijo ralado. Agora é só levar para o forno a 200 graus por 30 minutos. pessoal, dê uma olhadinha na perfeição que ficou esse macarrão. Eu sei que tá dando água na boca e o cheiro tá muito bom. Para finalizar, vou mostrar aqui ó, para vocês com o macarrão. Ele ficou bem cozidinho, olha. Tá lindo. Vocês vão pegar um garfo, dar uma enroscadinha. Aquela enroscada generosa, sabe? E nós vamos levar para o prato. Olha como ele tá molhinho, gente. Vou pegar aqui os tomates, colocar aqui para fazer parte do prato. Vou pegar um pouquinho do molho, vou jogar aqui por cima e banhar o macarrão. Um pouquinho de queijo e para finalizar uma folhinha de manjericão. Quem diria que um prato tão simples, rápido e com ingredientes que geralmente a gente tem em casa, sem fazer nenhuma bagunça, ia ficar tão lindo desse jeito. Pessoal, chegamos ao final da dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria dizer que como todo canal responsável, a gente só traz receitas que funcionam. E essa aqui, sem dúvida, é uma daquelas que vai te garantir mais tempo com a família, mais tempo para descansar e tendo uma refeição espetacular. O cheiro da minha cozinha tá incrível. E olha, enquanto vocês vão comentar, curtir e distribuir essa receita para as pessoas que vocês amam, Eu vou ficar aqui comendo. Espero vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau! Tchau, tchau!